Olá pessoal, tudo bem, eu sou a Priscila no vídeo, eu estou aqui, estou de volta no GTA Online pra gente então conferir o novo caminhão aí de operações móveis que saiu ontem pro GTA Online terça-feira, atualização da semana e quem não viu essa motinha aqui já está no canal, hein? Da hora, cara, eu gostei dela, viu? Gosto, é da hora É da hora, facilita muito a vida, enfim Vamos comprar então esse novo caminhão e vamos ver como é que é ele aqui Parece que ele é bem salgadinho Ele meio que não tem a mesma função, né? Mas ele meio que parece com o centro de operações móveis, né? Que é aquele caminhãozão gigante e o aviãozão também que a gente já tem no GTA Online A gente precisa ter o complexo, no caso, aqui E, enfim, vamos comprar esse aqui É um caminhão pra realmente a parte de negócios do GTA Online Então a gente vai poder administrar onde tu quiser Um exemplo, tu tá lá no Trevor, lá distante E tua bagulho de maconha é lá em Los Santos Tu não precisa ir pra Los Santos pra pedir suprimentos Iniciar a missão, entende? Tu pode pedir o caminhão lá no outro lado do mapa E fazer tua missão Isso é muito bom, na minha opinião Eu jogo bastante esses esquemas Então, na minha humilde opinião, é bem viável A gente tem aqui a pintura Né? A pintura interna Temos bastante aqui, ó Ah, é quando sua mãe decide decorar o seu laboratório secreto de hacker Ah, tá bom Ai, cara Ó Da hora, viu? E quem liga pra gente é a Paige Né? Aquela que trabalha com o Lester Ela é hacker mesmo É a melhor hacker Aqui do universo do GTA V Ela que liga pra gente E temos aqui Altos bagulhos elegantes Elegantes Né? Eu acho Hum Que eu vou colocar Esse azul Que eu achei bem diferente, cara Gostei Interno A gente pode escolher aqui, ó Ah, tá tipo o papel de parede, né? Ok Eu acho que eu vou escolher o da caveirinha, viu? Não sei se vocês estão conseguindo ver, cara Mas é bem minimalista aqui na parede, ó Bem Uma coisinha Caveira maluca Estação de torreta Ok Olha isso Pra defender, né, velho? Estação de drones Esse drone de vigilância de curta distância É equipado em uma arma de choque Eita Vamos botar esse drone aí Oficina de armas Ok Oficina especializada Único laboratório do planeta Com autotecnologia E pouca notoriedade O suficiente para personalizar E guardar a pegasi Opressor Ah, dá pra personalizar ela aqui, ó No caminhão GG, cara GG Beleza Vamos comprá-la Ó, 3 milhões Misericórdia Misericórdia Beleza 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 Já está disponível Vamos ligar ali, então Eu acho que é pra... Pega Ok Não, isso aí é do Lester Não quero, cara Vamos ver onde a gente liga Pra solicitar ele Ah, não Deve ser aqui no menu Ah, é aqui mesmo Serviço Olha aqui Solicitar Ok Ah, eu tô com centro, velho Pera aí Deixa eu... Pedir para... Devolver ao armazenamento Ok Agora eu posso solicitar ele Pera aí, cara Não foi devolvido ainda, não? Aê Devolvido ao bunker Agora a gente pode pedir ele aqui O novo Caminhãozinho Vamos ver onde ele está, cara Agora a gente vai poder personalizar essa bicha Olha aí Que elegância Aqui pertinho Vamos lá, então Vamos ver que eu tô curiosa, cara Pra ver como é que vai ser Esse caminhão aí da hora Vamos embora lá A voando Cadê? 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 Pra cá E vamos ver na prática Como é que funciona Esse caminhão, hein É realmente Um item pra tu ganhar tempo Tempo é dinheiro aqui no GT Online, né? Quando mais tu fizer missão Mais dinheiro tu vai ganhar aí Com os teus negócios Ó, dá pra gente entrar Com A motinha já? Será? Eu acho que dá Agora por onde que eu entro com ela, velho? Por trás? Eu não sei por onde que eu entro com ela Porque o O centro de operações é atrás, né? Que não o caminhão, né? Aê Ok Acessar com o veículo Vai, jogo Isso Agora foi, cara Não mostrou O iconezinho Vamos ver, vamos ver E aí Eu estou falando com você Live From You don't need a nowhere This is your truck A vehicle I designed and assembled From the keyboards To the codes The systems run on We should have Everything in here We need To take down Any score we want To the rear We've got a Specialized vehicle Workshop Where you can modify Your oppressor Mark 2 Just jump on to modify Or deploy directly From the terabyte It's already a flying bike With twin machine guns So It's pretty awesome To begin with Your weapons workshop Is over here For the kinds of jobs I have planned You're gonna need Some serious hardware So it's for the best You got one The workshop Will allow you to buy And upgrade a range Of weaponry Into superior Mark 2 variants Or make them look pretty If that's what you're into Now That big touch screen In the center of the room Is where you should Really be looking Will QB everything We're doing from there So Log on when you're ready And I'll talk you through it Ok cara Olha isso Olha que lugar da hora Olha Que massa cara Ele é bem pequenininho É um caminhãozinho Na real Que é Paige Eu set the nerve center Up in your truck And we are ready to go Access the back Of the terabyte And I'll get you On the comp system To explain some things And don't worry I'll explain them slow Ok Muito obrigada Oh a gente já pode Turnar a nossa motinha Ok vamos ao computador If working for an idiot Has taught me anything It's how to make things Idiot proof So you get to run Score with software That's actually usable How's that for a change There should be some names Up here you're familiar with All the illicit businesses In Los Santos In Blaine County What my little app does Is allow you to hack into Those businesses If you own them To run source Or supply runs From the truck You know like Hack into disruption Logistics For a gun running Resupply Or to secure a server For source Your desired cargo You'll still need to return The stuff to the usual places But it should save you A lot of travel time Ok então aqui a gente tem todo o gerenciamento Eu não tenho tá O hangar nessa conta aqui Mas você pode gerenciar aqui A parte do hangar Muamba Olha isso cara Motoqueiros Que é né Os itens Os negócios Que a gente tem Os motoqueiros Tráfico de armas Que é o bunker Exportação de veículos E aqui são Missões Pra page Vamos ver aqui I've got plenty of experience With big money jobs But now it's my show I'm gonna run things different We're not looking for retirement level paydays And our faces on the news We're taking down good scores Quick and clean And moving on to the next one Ok These are jobs clients will pay well for If we get them what they need Just select a job you want to do And hey I'd always recommend working with the crew This kind of work Other outfits may try to stop you Good luck Ah ok Então Isso aqui é bom te fazer com teu Com os teus amigos né Assalto em andamento Identifica a localização de um assalto A banco em andamento E roube o ouro de lá De dentro né Varredura de dados Hackei vários veículos Para identificar Qual está carregando Os drivers de dados E levá-lo para o cliente Dados à vista Infiltre-se nos servidores Do Life Reader Para rastrear um alvo De alto valor E vender E eliminá-lo Comprar joia Rouba e diamantes Da joalharia Olha cara Da hora esse dia aqui viu Provavelmente eu vou fazer com vocês Isso aqui tá Eu vou fazer isso aqui Em breve vai estar aí No canal de missões Mas enfim cara A gente tem toda aqui A parte de gerenciamento Vamos ver como seria No tráfico de armas É ó A gente dá para roubar Surprimentos E etc Eu não vou fazer isso agora Mas a gente pode aí Começado em qualquer local Do mapa né Olha que da hora Veio Aqui a gente pode sentar Vamos ver o que tem aqui Tem uma parte Que tem um drone Não é isso? Eu quero ver isso aí cara Vamos ver Se é aqui Isso Usar o drone Vamos usar o drone Ok Ok ó Então O drone pode Olha isso É realmente um drone Veio Agora como é Que eu controlo isso aqui? Calma aí Subir Descer Turban Calma drone Zoom Movimento Explodir Aqui é para dar choque Pelo que eu estou vendo Elocrucutar Elocrucutar Ok Está pronto Choque está pronto Vamos achar o NPC aqui Olha que louco Velho Ah gostei Só por causa desse drone Por ficar brincando com os NPC Gostei demais Olha para aqui Vamos elocrucutar Elocrucutar Dar choquezinho Não O carro passou por cima Agora vai hein Eu garanto Que Eu vou tentar Vamos lá Que da hora cara Eu estou me sentindo um lost dog Sério Controlar os dronezinhos Os negocinhos Que massa Bicho Ok Eu posso girar o drone Eu não estou sabendo controlar muito bem Ele ainda não Então Perdão Se eu fizer cagada aqui Aqui é zoom Ok Vamos descer ali Ali tem nossa primeira vítima E é ela mesmo Que iremos Elocrucutar Tomar cuidado Para as pessoas Não bater Espera aí Ele pensou se lascou Coitado Aí tem que esperar um pouquinho Até o próximo choque Até o choque ficar pronto Coitado Ah não Eu errei Não pode errar não Gente Que merda O cara tirando foto Ah mas vai ser tu Você não Amor Eu vou pegar outra ali Pronto O choque está pronto Vai ser esse otário aí É testemunha né gente Que merda Eu gostei disso aqui Da hora o drone Para tu ficar zoando Cara Ok Onde é o turbo mesmo L Não cara Aqui é zoom Não tá Não é L Olha aí Ele vai mais rápido Porque o bagulho é bem lentinho Né cara Obviamente Tipo Para tu zoar com os teus amigos Né Tu não vai conseguir matar o player Só se o coitado O cara te vai ficar Porque Ele vai conseguir correr Muito mais rápido que tu né O turbo Tu tem um limite Para usar aí Ah não pegou nele Pegou do lado Mas eu curti Para caramba galera O que vocês acharam cara Só o drone aqui Na minha opinião Se você tem dinheiro Vale a pena Só por causa do drone Cara Bagulho tecnológico Olha aí ó Para brincar com os NPC É da hora Enfim A gente se encontra então No próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar aquele like Que isso me ajuda Para caramba Confere aqui Os vídeos que saíram hoje No canal São vídeos todos os dias Raras exceções Quando a minha internet Dá problema E a gente se encontra então Na próxima Ai É Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto